Essa é a história de um revolucionário, um herói comunista, um grande líder e um tirano. Se há alguma coisa que ninguém pode negar é que tudo que envolve essa figura desperta sentimentos fortes, da devoção mística até o mais fiel dos ódios. Hoje vamos falar sobre uma figura polêmica e verdadeiramente relevante para a história do mundo, Josef Stalin, o infame monstro de aço. Josef Vissarionovich Djugashvili nasceu no dia 18 de dezembro de 1878 e, ao contrário de seus outros companheiros, ele não era russo de nascimento, mas sim oriundo de Gore, na Georgia. Filho de um casal georgiano bastante pobre, Stalin teve uma infância bastante difícil. Era, para todos os efeitos, um ambiente de bastante violência. Seu pai era um sapateiro alcoólatra e sua mãe era uma devota religiosa muito, muito fanática. Ele também possuía um braço maior do que o outro e tivera o rosto completamente marcado por um grave problema com a varíola. Logo na juventude, Stalin ingressou em uma escola religiosa na capital da Georgia. Foi dentro deste ambiente que Stalin aprendeu o russo e passou a ter acesso a materiais marxistas e iniciou seu processo de descontentamento com o império russo. Vale destacar também que Stalin tinha um grande apreço pelo ateísmo como uma espécie de resposta ao trauma da sua mãe muito religiosa. Mas muito bem, aos 20 anos, Stalin se cansou de estudar religião e abandonou os estudos para seguir seus ideais revolucionários. O marxismo estava muito forte no leste europeu e o império russo parecia fadado à ruína. Já ele demonstrava de cara um pragmatismo impressionante, grande capacidade de organização e liderança notável, assim como apreço por hierarquia e disciplina, além da defesa, a insubordinação e a luta de classes através de grandes manifestações. Seus piquetes e insubordinações levaram o camarada Stalin a ser preso aproximadamente sete vezes. E graças a esses cárceres e isolamentos, Stalin acabou desenvolvendo uma personalidade muito fria e desconfiada, características que são muito importantes para entendermos sua natureza de governo. É também nessa altura da vida que ele conhece outro grande personagem histórico, Lenin. E graças a sua competência e disciplina, não demorou muito para Stalin tornar-se uma espécie de homem de confiança do pai da Revolução Russa. É a lenda que certa vez Lenin disse que Stalin era o georgiano que nos conseguia o dinheiro. Isso fez com que ele se tornasse o cara do trabalho sujo da Revolução. Uma espécie de braço direito não intelectual de Lenin. E Lenin tinha dois braços. Stalin e Trotsky. Trotsky, já na frente mais intelectual da Revolução. Vale destacar que tanto Lenin quanto Trotsky tem biografias que eu vou deixar linkadinho aqui na descrição. Com a deterioração e eventual morte de Lenin, Trotsky e Stalin eram os candidatos mais fortes para a sucessão do revolucionário. Só que, quando Lenin morreu em 1924, aconteceu uma baita briga. Stalin e Trotsky não tornaram o processo da sucessão algo natural e, de fato, brigaram pelo controle da União Soviética. A grande discordância deles era a respeito de qual era o papel que a Revolução deveria empenhar. E, nesse sentido, Trotsky estava muito mais afinado com os ideais de Lenin. Tanto é que o líder revolucionário escreveu uma carta pouco antes de sua morte, interceptada pelos partidários de Stalin, afirmando que a escolha natural para o seu lugar seria de Trotsky. Ainda que não tenhamos certeza da existência ou veracidade desse documento. Mas, de qualquer forma, a gente tem que lembrar sempre de um negócio. Intelectuais são muito importantes. Mas importante mesmo é quem se comunica com a base. E esse era o caso do Stalin. Ele, com seus muitos serviços, sua característica marcante de colocar muito mais a mão na massa do que seus dois companheiros, acabaram levando a jantar o Trotsky. O partido já estava em sua esmagadora maioria nas feiras de Stalin e seu trabalho de anos em burocratizar tudo fez com que Trotsky fosse basicamente uma presa fácil. E, então, com Stalin no poder, a Revolução deu uma bela guinada para o autoritarismo. Assim como passou por um radical processo de burocratização interna. O partido inchou, o governo aumentou ainda mais a propaganda, os órgãos de repreensão se tornaram algo presente na vida dos soviéticos, todos aqueles que eram contra-revolucionários eram expurgados. Mas, ao mesmo tempo, o governo de Stalin trouxe o início de um projeto de uma rápida expansão industrial, acabando de vez com as características rurais da região. E, por falar em características rurais, logo nos seus primeiros anos de governo, Stalin mirou, em especial, nos ucranianos. A região era muito rica em minérios e também uma espécie de potência na agricultura se comparado com os outros países soviéticos. Só que, para ele, havia dois problemas na região. O sentimento nacionalista e os camponeses locais. Sua ideia para a Ucrânia seria a coletivização das fazendas e a proibição do comércio. E aqui a gente entra num assunto que eu já expliquei com muito mais calma no nosso vídeo sobre o conflito entre a Rússia e a Ucrânia. Acho que vale a pena dar uma olhada. Também está aqui na descrição. Mas, em linhas gerais, o que aconteceu foi o seguinte. As políticas de Stalin promoveram a chamada Grande Fome na Ucrânia, conhecida hoje como Holodomor. Para alguns, um genocídio. Para outros, uma política de matriz econômica que deu errado. Mas, enfim, durante a Grande Fome estavam rolando os chamados planos quinquenais para o desenvolvimento do local. Construíram muitos trens, aumentaram o parque industrial, estradas foram levantadas e represas foram construídas. Tudo isso em uma época em que o mundo sentia os efeitos do crash de 1929. O sucesso dentro da lógica do modelo é inegável. A União Soviética, entre 1928 e 1937, cresceu quase 3 mil por cento, que fez com que o bloco comunista ganhasse cada vez mais relevância internacional. Só que, um dos fatores que deram esse boom na economia soviética também merece ser destacado. O país utilizava muita mão de obra forçada. Mas como assim mão de obra forçada? Tipo escravidão? Mais ou menos. Você, por acaso, já ouviu falar dos famigerados gulags, certo? O governo de Stalin utilizava muito esses campos de trabalho, onde pessoas subversivas, contra-revolucionárias ou simplesmente não aderentes ao regime eram enviados para trabalhar de graça. Nesse processo estava uma certa crueldade stalinista. Milhões de pessoas eram obrigadas a trabalhar forçadamente e, às vezes, executadas nesses gulags. E isso acabou catalisando uma característica muito marcante do governo do Stalin, que era a paranoia. Julgamentos de fachada, fábrica de criação de inimigos, propaganda excessiva e total lealdade à sua figura. Um grande culto à personalidade. Tudo isso formou uma grande panela que hoje nós chamamos de stalinismo. O stalinismo chegou ao seu ápice em 1937, no chamado Grande Expurgo, quando ocorreu uma das maiores perseguições políticas da história da humanidade. Tamanhos foram os frutos da paranoia de Stalin que até amigos e aliados começaram a ser caçados. Aliás, vale destacar que muita, mas muita gente dentro do Partido Comunista achava o stalinismo excessivamente violento e persecutório. Ou seja, naquela situação, todo mundo olhava para o Stalin e pensava em uma pessoa excessivamente repressiva dentro da sua função de poder. O que também não é nenhuma surpresa para ninguém. Então continuou. Foram camponeses apoiadores, funcionários do governo e, eventualmente, pessoas que não eram da maioria étnica local. Não adiantou. Stalin tinha o controle de absolutamente tudo. E muita gente foi para o Gulag ou simplesmente executada. E, mais ou menos nessa época, já entrando aí nas relações internacionais do governo Stalin, um líder alemão chamado Adolf Hitler estava por cima da carne seca. Paranólico e totalitário, também abertamente genocida e anticomunista, Hitler tinha como sonho o pangermanismo e apresentava uma máquina de guerra notável, talvez a mais capaz da Europa. Stalin controlava uma economia em ascensão, mas tinha a ciência de que não havia muito como enfrentar de frente a Alemanha naquele momento. Então voltou seus interesses para um país igualmente importante para a União Soviética e para a Alemanha, a famosa Polônia. Assim, com uma espécie de tática de sobrevivência no teatro internacional, a União Soviética e a Alemanha assinaram um pacto de não-agressão chamado Pacto Molotov-Ribbentrop. Para muitas pessoas, esse foi um pacto vergonhoso. Mas, politicamente pensando, fazia sentido, visto que naquele momento talvez fosse a única chance de sobrevivência para o regime soviético. É provável que sem um acordo, logo de início, as atenções nazistas se voltassem para a União Soviética. E, com suas forças armadas intactas e com disposição, provavelmente os nazistas destruiriam a Rússia. E era bem isso que o bloco ocidental, em especial França e Reino Unido, esperavam. Daí, a política de apaziguamento. Achavam que o Hitler começaria pelos comunistas, que ele detestava, e no final seria vantajoso deixar rolar. Mas aí, como a história nos mostra, esse plano deu ruim e acabou que a guerra começou de qualquer forma atacando especialmente o Ocidente. Entretanto, em 1941, Hitler acaba surpreendendo Stalin e invadindo a União Soviética. Ah, só que naquela altura, a União Soviética já havia ganho tempo, aumentado sua capacidade industrial e aumentado seu poder militar muito. Então, a Grande Guerra Patriótica, nome inventado por ele para a Segunda Guerra Mundial, acabou por ser o ápice do regime. O exército soviético foi decisivo para a vitória aliada na Segunda Guerra Mundial. E é aí que Stalin foi imortalizado de vez como um grande líder, em um período catastrófico para a humanidade. Mas também é importante destacar que o mundo não tinha muita consciência das coisas que o Stalin fazia internamente. Esses fatos foram revelados apenas por seu sucessor, Khrushchev, no chamado processo de desestalinização da União Soviética. Então, entre o fim da Segunda Guerra e o final de seu governo, Stalin era basicamente visto como um herói. Uma espécie de promotor da paz e um grande líder, pragmático, que veio do nada. Mas também um ditador tirano, com incontáveis crimes em suas costas. Que morreu isolado e sem relações próximas a ninguém, no dia 5 de março de 1953. Fato é que poucas pessoas despertaram tanto ódio e tanta paixão ao longo do curso da história como o Joseph Stalin, o autêntico monstro de aço. E, bom, é isso aí galera. Eu espero que vocês tenham gostado deste conteúdo. Se você gostou, deixe um like, compartilhe, mande para as pessoas. E se você gosta do canal, se você gosta do conteúdo que eu faço aqui, considera se inscrever e ativar o sininho para receber todas as notificações. E acima de tudo, muito obrigado por nos assistir. Um gigantesco abraço. Tchau, tchau.